O criador que tiver matrizes ebuínas ou cruzamentos registrados no controle de genealogia da BCZ pode fazer o controle leiteiro com a nossa entidade através do PMGZ Leite Max. As matrizes que estiverem com até 75 de parição, nós temos técnicos habilitados que hoje integram um quadro único com a Associação Brasileira dos Criadores de Rolando e que a gente pode estar disponibilizando esses técnicos para que faça a coleta da informação. O controle leiteiro tem uma coleta de quase 10 meses de lactação e ele pode ser executado de maneira mensal, no mínimo 15 e no máximo 45 dias ou bimestral, no mínimo 45 e no máximo 75 dias. É importante ressaltar não somente a coleta do volume do leite produzido como também as análises individuais dos teores das composições do leite. Para saber mais, entre em contato conosco com a equipe do PMGZ Leite pelo telefone 34 3319 3934.